O mês de fevereiro será marcado por mais chuva e muito calor. As temperaturas devem subir praticamente em todo o país e muita gente já planeja pegar a estrada no carnaval. Como é que vai ficar o tempo, hein, nesse final de semana e no outro? Pra falar sobre a previsão, quem chega no Conexão é o Guilherme Borges, que é meteorologista do Climatempo. Guilherme, boa tarde. Seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. O que a gente pode esperar pra esses dias, hein? Então, prazer estar aqui com vocês. Pra esse primeiro final de semana, final de semana de carnaval, pré-carnaval, né? O pessoal já tá se preparando pro carnaval e a tendência é que a gente tenha chuva mais de pancadas, principalmente nas regiões mais carnavalescas do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? As regiões do Nordeste também que gostam bastante do carnaval. A gente deve ter um pré-carnaval sem transtornos. Pancadas de chuvas mais isoladas, sem quantidade de chuva mais significativa. Em São Paulo, a gente pode ter algumas pancadas com raios, mas nada mais significativo que vá trazer transtorno pro pessoal, tanto no sábado quanto no domingo. Pra semana, a gente tem uma tendência caracterizada por pancadas também. A gente vai ter muitas pancadas de chuva, principalmente concentradas entre o final da tarde e início da noite. Isso é mais característico do nosso verão e a tendência é que essa semana seja marcada, sim, por amplas áreas do Brasil, sem ter uma região com fortes chuvas ao longo da semana. Pode ter algumas chuvas mais significativas na segunda, na região mais oeste do norte. Mas no panorama geral, a tendência é de pancadas de chuva ao longo da semana pra amplas áreas do Brasil sem volumes significativos. Já em relação ao sul, tá chegando uma onda de calor, é isso? Exatamente. A gente tem a estabilização de uma onda de calor a partir desse sábado. Ela deve ficar com a gente pelo menos até o dia 9. Essa onda de calor, ela se caracteriza quando as temperaturas elevam 5 graus acima da média temperatura durante 5 dias consecutivos. Isso é definido pela Organização Meteorológica Mundial. E essa onda de calor deve pegar principalmente a região oeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e a faixa sul, meio pequenininha ali do Mato Grosso do Sul. Essa onda de calor se estabiliza, uma massa de ar muito quente que tá sobre a Argentina, deixando as temperaturas muito elevadas no país vizinho e tá chegando no Brasil pra deixar as temperaturas bastante elevadas também ao longo dos próximos dias. Tudo isso pode ser impacto do Euninho? Então, a gente teve um ano, o ano de 2023 caracterizado pela influência do Euninho. Ele tem por consequência deixar as temperaturas acima do normal. Sempre quando a gente fala isso, eu gosto de usar um exemplo. Se a temperatura é em torno de 30 graus, a gente vai ter uma variabilidade de 1 ou 2 graus em boa parte do Brasil acima dessa média. Isso é comum do Euninho. Ele tem por tendência deixar essa circulação pra América do Sul mais quente e geralmente deixar as temperaturas um pouquinho acima da média. Quando a gente olha pras precipitações, a gente teve uma variabilidade muito grande ao longo do final de 2023. A gente teve chuvas significativas no Sul e no Sudeste e é pra região Norte, Nordeste e Centro-Oeste mais seco. Essa configuração começa a mudar um pouco, tá? Porque a gente tem uma variabilidade agora, a gente tá numa estação mais chuvosa em amplas áreas do Brasil e a tendência é que essa configuração fica restringida mais ao Norte do Brasil, região onde a chuva deve ficar um pouquinho abaixo da média e um pedacinho da faixa ali do Noroeste do Mato Grosso. Pro restante do Brasil, a gente tem chuva entre dentro da média e um pouco acima da média, pegando Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil. A gente segue com essa configuração pra fevereiro e essa configuração, ela deve ficar pelo menos até abril. O Euninho continua conosco até abril e ele pega, começa a perder força a partir do meio de fevereiro. É, e a gente torce sempre pra chover na hora certa, onde tem que chover. Eu digo isso sempre pensando no agronegócio, né? A gente sabe da força do agronegócio brasileiro e como o clima tem impactado várias produções, né? Exatamente. A gente tem uma variabilidade significativa na chuva nessa época do ano, né? E principalmente, mas é caracterizado por uma estação de muita chuva, né? A gente, no Brasil, é um país majoritariamente tropical e a tendência de ser mais chuvoso nessas épocas, principalmente na região centro-norte do Brasil, é característico. Pois é, seguimos acompanhando e de perto então. Guilherme, muito obrigada, viu, pela sua análise, pelas informações, pela boa notícia que você deu pra quem vai curtir o carnaval, né? Não vai ter chuvarada, só chuvas pontuais. Então, a gente continua se falando sempre. Obrigada mais uma vez, um bom final de semana. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, para você.